Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Costa, do canal Aqui Crochetando com a Lu. Pra quem não me conhece, tá chegando agora aqui no meu canal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí pra não perder nenhuma das notificações dos nossos vídeos. E sejam bem-vindos! Muita saudade de vocês, muita saudade de gravar videozinho aí de crochê. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês hoje um vídeo mostrando crochê, gente. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Gente, algum tempo atrás eu fiz um jogo de banheiro pra uma cliente, faz mais de três anos, eu acho, eu fiz esse jogo de banheiro. Logo quando eu comecei a usar essa cor de linha, ó, essa cor de linha. Esse aqui é o tapete dela, tá? Ó, o que ela tinha na casa dela, que eu tinha feito pra ela há uns três anos atrás, tá vendo? Esse tapete aqui, olha a cor que ele tá já, gente. Ó, inclusive ela lava, bate na maca, mas ele tá a mesma coisa, ó, perfeitinho pra vocês, aí tá com mais de três anos que eu fiz esse jogo de banheiro pra ela. Aí o que acontece? Como eu não tava podendo pegar encomenda, nem tava fazendo crochê, ela acabou que ela queria, ela morava em uma casa, que a casa dela não tinha caixa acoplada no banheiro. Na época que eu fiz pra ela o jogo de banheiro. Aí ela foi e mudou pra outra casa, e a outra casa dela tem caixa, o banheiro dela tem caixa acoplada. Aí ela queria que eu fizesse a caixa acoplada. Como eu não tive tempo de fazer, ela chegou uma pessoa na casa dela e ela falou que a pessoa falou que fazia crochê, ela pegou e pediu pra pessoa fazer pra ela a capa da caixa acoplada e um tapetinho do pé do box, pra ficar o conjuntinho completo desse conjunto aqui, tá? Desse jogo aqui, ó, que eu tinha feito pra ela. Que eu tinha feito do pé do vaso, esse aqui, o do pé do vaso e o da tapa do vaso, que foi as três peças que ela me pediu na época. E aí ela foi, pediu pra essa pessoa que falou que sabia fazer crochê, fazer pra ela a capa da caixa acoplada e outro tapete desse aqui pro pé do box. A pessoa pegou e levou um dos tapetes dela, o tapete do pé do vaso, pra fazer os dois que ela pediu, pra fazer outros dois tapetes que ela pediu. A pessoa simplesmente sumiu com o tapete dela, desapareceu com o tapete dela, o tapetinho dela não fez os outros, os dois que ela pediu, nunca mais voltou, e ela ficou só com duas peças do jogo, sem mais outros tapetinhos. Aí, como eu voltei a fazer crochê por encomenda, ela viu que eu tava fazendo crochê novamente por encomenda, daí ela me pediu pra me fazer pra ela e me explicou o que tinha acontecido, falou que a pessoa tinha levado o crochê dela embora e não tinha trazido de volta, que ela disse que confiou na pessoa, né, e deu o tapete pra pessoa levar, que foi o pé do vaso, e a pessoa simplesmente sumiu e não apareceu mais, nem fez o tapete pra ela e levou o tapetinho dela, que era o tapetinho do pé do vaso. Aí, ela pediu pra mim fazer um outro tapete do mesmo, um outro tapetinho pro joguinho dela, pra completar, pro pé do box, e me pediu pra fazer a caixa da copa, a capa da caixa acopada. E hoje, eu vim mostrar pra vocês que eu já fiz, peguei essa semana e já finalizei, e vou entregar pra ela de hoje pra amanhã, eu embalo e vou entregar pra ela. Essa pecinha aqui, como eu já falei pra vocês, eu só peguei pra mim ter noção da tonalidade, que essa daqui é o dela, que é o antigo dela, ó, gente, há três anos atrás, eu fiz esse tapete, pra vocês verem que ele tá, ó, perfeitinho. Apesar que ela tem bastante cuidado, né, nas peças dela, pra vocês verem, ó, que lindo, tá? Tá do mesmo jeitinho, só que agora, gente, a tonalidade vai ficar um pouco diferente, por quê? Porque esse tá novo, e esse tá, já tá antigo, mas, ó, ó a diferença, pouquíssima diferença, tá vendo o jeito do novo, que eu acabei de fazer, pro dela, que é antigo, que ela já lavou. Ó, esse aqui é o novo. Aí, gente, eu fiz, ó, a caixa da capa, ó, a capa, a caixa da capa, gente, não sei. A capa da caixa acoplada, tá? Eu fiz pra ela, ó, igualzinha, pra completar o jogo, que ela me pediu. Ó, esse joguinho tem passo a passo, gente, aqui no, no, em vários canais aí. Não tem aqui no nosso canal, por conta que já tem em outros canais, vários, e é bem antiguinho esse jogo, ele já é um joguinho bem antigo. Se eu não tenho, se eu não me engano, tem, eu não lembro direito qual que é o canal, porque esse aqui eu já sei de qual, então, eu não preciso mais nem olhar em videoaula nem nada, eu já faço de qual. Aí, ó, eu fiz a capa da caixa acoplada, pra vocês verem, eu fiz as costas da caixa assim, tá? Fiz por minha própria cabeça, e a frente da caixa eu fiz assim, tá vendo? Essa é a capa da caixa, ó, nova, que eu acabei de fazer, que eu vou levar pra ela, inclusive vou entregar, vou embrulhar, entregar pra ela, e fiz mais um tapete, ó, esse aqui, tá vendo? Um maior, novo, ó. Tá vendo? Um tapete maior. Gente, não tem diferença nenhuma, pra vocês verem que não tem quase diferença nenhuma da cor do dela, do que ela já tinha, tá vendo? Só que esse aqui tá novo, e esse aqui já tá mais usado, tá vendo? Que ela já usou, só que ela tem bastante cuidado. E esse foi o que eu acabei de fazer, e eu vou embrulhar, só que eu fiz maior um pouco, que ela pediu pra fazer maior, acrescer mais um pouquinho, aí eu fiz maior, que é pra ela pôr no pé do box dela, tá? Ou, né, no pé do box. Aí ela não quis mais aquele tapetinho de pé, de pé do vaso, que fica lá aquele que é, rugiu assim, fica ao redor do vaso. Ela não quis aquele, ela quis um, que foi o que a mulher levou. Ela quis outro, que é o pé do box, e a tampa da caixa acoplada. E é isso aí, meus amores. Hoje eu vim mostrar pra vocês aí, o que eu fiz aqui de crochê, que eu vou entregar pra ela, pra vocês verem aí, se tiver cuidado no crochê, quanto tempo que dura, pra vocês verem que tá com muito mais de três anos, que eu fiz esse jogo pra ela. E eu fico muito feliz, pela confiança dela ter confiado no meu trabalho, acreditado no meu trabalho, e pedido novamente pra mim fazer, repetir esse joguinho pra ela. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, curta esse vídeo, comenta e compartilhe, pra ajudar aí o nosso canal, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!